A assinatura foi realizada nesta tarde no gabinete do prefeito. O diretor da empresa concessionária indiana Mystery Criações Temáticas Limitada esteve presente juntamente com o prefeito e secretários municipais. Além da presença do presidente do Conselho Municipal de Turismo, Cláudio Petrasek. A concessão é de 50 anos. A área é de quase 48 mil metros quadrados. O prazo é de 120 dias para ingresso nos órgãos competentes dos pedidos de aprovação dos projetos e licenciamentos relativos à primeira etapa do complexo. As obras devem iniciar entre seis e oito meses. Chegou finalmente o Complexo Turístico Nova Itália, tão esperado por toda a população, assim como pelo setor de entretenimento e o setor turístico. Ele vem com uma proposta totalmente diferente. é um parque que vai ter além dos apelos culturais à área de entretenimento. Ele já tem o conceito edutainment, que é educação, lazer e entretenimento, onde nós vamos ter a possibilidade de levar um pouco mais de cultura para as escolas, para as empresas, de uma forma descontraída. E, aliás, com um visual único, porque nós vamos entrar com uma tematização de primeiro mundo, algo que nunca foi feito. Nós estamos fazendo uma fachada que é nada menos que o Coliseu Romano, escala 2 por 1. E, do lado, temos o Arco de Constantino, que está justamente do lado, no Foro Romano, que vai ser a entrada para o estacionamento. Então, como isso, temos Torre de Pisa dentro, a Piazza San Marco de Venecia. Tem várias atrações importantes que acho que a cultura regional vai apreciar muito bem. A partir da assinatura, nós começamos com a entrega de projetos. São mais de 200 plantas que compõem o projeto geral. E, uma vez aprovadas todas as plantas, já teríamos um tempo disponível de seis meses, aproximadamente, para iniciar as obras. Eu acho que, em aproximadamente entre seis e oito meses, vamos colocar o primeiro tijolo no Parque dos Imigrantes. Minha ideia é começar com o Coliseu. Estou louco para começar com aquela fachada e que todo mundo comece a se sorprender com aquela fachada inicial. E, em conjunto, nós vamos fazer toda a infraestrutura de soporte para a construção do parque, que vai na parte de trás do terreno. Quer dizer, a hospedagem para nossos funcionários, o almoxerifado, toda a área de obra, o canteiro de obras, digamos, vai ser a construção principal. A parte religiosa, Nossa Senhora de Caravaggio, como está sendo dimensionada dentro do Complexo Nova Itália? Ela está tomando uma parte extremamente importante, sendo que cada área, nós estamos falando de quatro áreas temáticas, uma é a área da Itália, desde a antiga Itália até a atualidade, a área da Serra Encantada, que é toda a Serra Gaúcha, a área de Nossa Senhora de Caravaggio, e nós temos a área da imigração italiana. Cada área tem uma atração importante, uma atração âncora, e a Nossa Senhora de Caravaggio tem duas grandes atrações, como atrações âncoras. Então, está tendo uma... fora de que a localização dela é privilegiada dentro do Complexo. O sonho de todos nós seria poder inaugurar antes de concluir o ano de 2011, porque, como vocês sabem, 2011 é o ano da Itália no Brasil. Então, vamos trabalhar duro para isso. Não está dentro do planejamento inaugurar dentro de 2011, mas a gente vai tentar, por todos os meios, antecipar essa inauguração para poder encaixar dentro do ano da Itália no Brasil. O Complexo Total é composto por quatro etapas e tem prazo de conclusão de dez anos.